Depois do guia de pose para ensaios de casais, depois do guia de pose para ensaios feminino, agora chegou a vez do guia de pose de ensaios para gestantes. Se liga aí! Porra! Tudo isso? Fala galera de boa, eu sou o Bruno e hoje nós estamos aqui para montar o seu guia de pose para ensaios de gestantes. Eu resolvi incluir também ensaios de família nesse guia de pose, porque normalmente a gestante não faz o ensaio sozinho. Às vezes ela já tem outro filho, ela leva o filho também. Então eu resolvi unir ensaios de gestante e ensaios de família para a gente montar o nosso guia de pose. Lembrando que eu já fiz guia de pose de ensaios feminino e também fiz guia de pose de ensaios de casal. Eu vou deixar aqui na descrição esses dois vídeos para você conferir, mas primeiro assista esse vídeo até o final, depois você vai conferir os outros. Para a gente construir o nosso guia de pose para ensaios de gestante e família, basicamente nós vamos utilizar a mesma estrutura dos outros guias, que é você montar um roteiro, pode ser no celular, pode ser na mente. O importante é você saber mais ou menos o que fazer antes de chegar no local. Você conhecer a locação é muito importante para o nosso guia de pose. E até mesmo para fazer o roteiro, é bom que você saiba como é a locação, que você já conheça a locação. É importante que você peça referências. Na hora do ensaio deu aquele branco, você pega o celular, já olha as referências que a gestante te mandou e diz, ó, vamos fazer essa pose aqui que você me mandou e tal. O que é que você acha? Não sei. Sempre se coloque no mesmo nível do cliente. Eu sempre falo para as gestantes, ó, se você tem alguma ideia de pose, pode me falar que a gente tenta fazer. Porque às vezes a gestante tem alguma ideia, mas está com vergonha. Porque tem fotógrafos que se colocam muito acima do cliente, mas não é bem assim. Você tem que se colocar no mesmo nível do cliente, afinal é ele que está pagando suas contas. É verdade. Acessórios. Acessórios é muito importante para a gente montar nosso guia de poses. Chapéu, óculos, coroa de flores, balãozinho, o que for. Acessórios é sempre importante na hora do ensaio. Então é isso. Chega de enrolação. Vamos aqui para o computador, vamos montar o nosso guia de poses. Vamos começar aqui o nosso guia de poses para a gestante. Eu gosto sempre de começar os meus ensaios com fotos em movimento. Eu peço para a gestante caminhar em minha direção, sempre olhando para o lado, olhando para o outro, gosta mais. Então eu faço o máximo de variação de foto possível, para que ela possa escolher a melhor foto, a foto que mais lhe agrada. E essa mão na barriga é clássica do ensaio de gestante. Essa pose você vai ver bastante aqui nesse guia, porque é uma pose que eu faço muito. Praticamente todo ensaio eu faço essa pose. Mas o interessante é que sempre ela sai diferente. Todo casal vai fazer essa pose de forma diferente. Por mais que eu explique do mesmo jeito. Sempre fazendo a interação entre o casal e não entre você e o casal. Você só vai registrar o momento. Como eu falei que o guia de poses também era de família. Vou mostrar aqui também algumas fotos de família. No caso aqui é mãe e filho. É uma foto clássica também que todo ensaio eu faço. Que é a mãe levantando o filho. E essa foto sempre vai sair espontânea desse jeito. Normalmente em casa eles devem fazer isso. E na hora do ensaio eles só vão replicar. E a foto vai sair naturalmente. Outra variação. A mãe abraçando o filho. Que eu tenho certeza que em casa também isso acontece bastante. Aqui também uma interação entre mãe e filho. Os dois se olhando. Uma pose bem fácil de fazer. E bem espontânea. Que as gestantes e as mamães gostam muito desse tipo de foto. Outra foto bacana. O filho com o casal. O casal andando. E o filho aprontando aqui na frente. Foto em família. É importante você ter a variação. Eu fiz essa foto de costa. E fiz a mesma foto de frente. De costa para o mar. Poderia ter feito uma também de frente para eles. Mesma história. Eu fiz uma foto de costa. E faço uma foto de frente. Justamente para o cliente ter uma variação maior de fotos. Poder escolher o que mais lhe agrada. Voltando aqui no ensaio de gestante. Fazer a mesma pose de costa. E de frente. Aqui uma pose clássica. Que é o casal. De frente para o outro. De olhos fechados. Outra pose também bem bacana. Aqui eu poderia ter melhorado essa foto. Pedindo para ela colocar a mão. Sobre a mão dele. Foi algo que eu não me atentei na hora. Mas mesmo assim. O casal gostou bastante da foto. O que eu falei sobre acessórios. Coisas que representam algo para o casal. Por exemplo. Esse carrinho aqui. Foi o primeiro carrinho que o pai ganhou. Quando era criança. E ele vai dar para o filho dele. Então a importância dos acessórios na hora do ensaio. E a pose bem simples. Um olhando de frente para o outro. Não tem mistério essa pose. É uma pose clichê. Que sempre dá certo. Uma pose que eu faço bastante. É o casal caminhando. E aqui eu pedi para ele colocar a mão na barriga dela. E eles continuarem caminhando. E você não pode parar de clicar. Não é apenas uma foto. Eu faço várias fotos. Para que uma saia espontânea. Um moldu. Novamente a questão de acessórios. O pai gosta muito de futebol. Então ele levou a bola para o ensaio. E a gente resolveu fazer essa foto de silhueta. Uma pose bem clássica. Bem utilizada. Que é a gestante com a mão na barriga. Eu pedi para ela fazer um coraçãozinho aqui. Formato de coração. E pedi para a gestante olhar para a barriga. Não tem segredo. Essa foto sempre dá certo. Uma variação dessa foto. Aqui ela está sentada. E aqui ela está em pé. Ela com as mãos na barriga. Sempre com uma perna à frente. Para desenhar. Para fazer curvas aqui no corpo dela. Pedi para a gestante olhar para o lado. Ficar bem espontânea. Não obrigatoriamente ela ficar olhando direto para a lente. E aqui nós temos também uma variação. A gestante sentada. E no mesmo local. Eu só fiz me levantar. Peguei um ângulo mais de cima. Pedi para ela olhar para a barriga. Sempre com a perna mais acentuada. Para a pose não ficar tão rígida. E aqui a importância do acessório. Com o chapéu tapando os olhos dela. O sorriso dela ficou mais evidente. E deu mais força a essa foto. Novamente o acessório fazendo diferença. Sempre bom você pedir para a gestante levar a chapéu. Principalmente se for ensaio na praia. Aqui ela estava caminhando. E eu falei alguma coisa que ela sorriu. Ela deu esse sorriso espontâneo. É muito difícil você pedir para a cliente sorrir. E ela dá um sorriso desse espontâneo. Você vê que ela sorriu com os olhos. Os olhos dela estão bem fechadinhos aqui. Eu devo ter falado alguma coisa. Alguma coisa engraçada que ela riu. E nasceu essa foto. E aqui é uma variação. Aqui ela estava andando. Aqui ela já está parada. Mas sempre com a perninha acentuada. Para dar mais curva no corpo da gestante. E aqui é outra variação. É o mesmo local. Só que ela está sentada. Sempre com a perninha acentuada. E está na nossa foto mais interessante. Aqui novamente uma pose que eu gosto de fazer muito. Que é o casal andando. Interagindo entre eles. Aqui é uma variação. Aqui eles estão andando. E aqui eles estão parados. Mas a mesma interação acontece. Você pede para os dois se olharem. Falar alguma coisa um para o outro. Você pede para o pai interagir com a barriga da mamãe. Um retrato clássico. Que sempre funciona o ensaio de gestante. Então você pede para a gestante. Colocar uma mão na barriga. Outra mão no cabelo. Sempre acentuando uma das pernas. De preferência a perna da frente. A perna que está mais próxima da câmera. E aqui o que eu falei. Sobre a importância dos acessórios. Como o casal gosta de rock. Eles levaram uma blusinha do Ramones. E eles adoraram essa foto. E aqui uma variação. Daquela pose que eu falei lá no início. Sempre que eu pedir para o casal fazer essa pose. Ele vai fazer de forma diferente. Vejam que é a mesma pose. Só que casais diferentes. Alturas diferentes também. Você deve ter essas cartas na mão. E pode fazer com todo o casal. Nunca vai sair a mesma foto. Outra variação. O casal olhando um para o outro. O casal caminhando. Interagindo entre eles. Novamente o casal se olhando. E aqui mais uma foto de ensaio de família. É muito fácil. Fazer foto de ensaio de família. Porque quanto mais gente na foto. Mais simples é de fazer eles interagirem. Principalmente quando tem criança. Então você pode pedir para eles caminharem. E você vai clicando no modo contínuo. Vai clicando. Vai clicando. Pede para ele fazer alguma coisa. Você já pega essa foto aqui. Já pode dar um print. Já fica de referência para você. Outra foto bem clássica. Um retrato bem clássico. Que funciona muito. É os dois olhando para a câmera. Sorrindo. A coisa mais fácil é você fazer uma criança sorrir. Mais uma variação daquela pose. Eu pedi para o casal fazer aquela mesma pose. Que é essa aqui. Só que saiu totalmente diferente. É uma pose que sempre dá certo. Gestante de frente. O marido de costas. E eles interagindo entre eles. Aí você pode variar. A gestante pode olhar para você. Pode olhar para ele. Pode fechar os olhos. Você pode fazer o máximo de variação possível. Para o seu cliente ter várias opções de fotos. Principalmente se você vende foto a foto. Eu vendo fotos por unidade. E essa é a forma que eu trabalho. E aí gostou das dicas? Gostou. Eu sei que gostou. Então faz o seguinte. Me segue no Instagram. Vou deixar aqui na descrição. Underline Bruno Fotos. Já deixa seu gostei aqui. Já se inscreve no canal. Ativa as notificações. Essas paradas todas aí que você já sabe. Lembrando. Que dá o gostei e assinar o canal. Não cai o dedo. Eu tenho certeza que depois desse vídeo. Você nunca mais vai dar aquele branco na hora do ensaio. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima. Falou, valeu, é nóis.